Oi, oi, oi! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, minha gente! Boa tarde a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Boa tarde! Minha gente, estamos em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças e estou diretamente do Estúdio 7 com a Nina, minha diretora de imagens, a Sandra Mota, minha profa assistente. Vamos juntos aqui até as 5 horas e 30 minutos, beleza? A disciplina é Fundamentos das Finanças Públicas. Bacana, tudo bem? Polos de Joca Marques, Landri Salles, Monte Alegre, Queimada Nova Parnaíba, oi, oi, oi! Ainda não vi vocês falando aqui, se manifestando pelo chat. Dúvidas, exemplos, observações? Fiquem à vontade, fiquem muito à vontade para compartilhar aqui pelo chat, tá bom? Tanto do IPTV como do YouTube. Neste dia 26 de setembro do ano de 2021. Pode ampliar o slide todo aí na tela, por favor, Nina? Muito bem, então vamos adiante. aqui. Aqui, essa imagem, ela mostra que quando o mercado é deixado livre, como é que ele se organiza? Ele se organiza, eu tenho aqui uma imagem onde ela mostra a indústria automobilística, que é o conjunto de empresas que produzem e vendem carros no mundo. E nesse sentido, você vai ter poucas grandes empresas que dominam todo o mercado. Sacam? Então, nós temos aqui a Volkswagen, a Fiat, a Ford, Chevrolet, a Toyota, a Mercedes, Lamborghini, a Ferrari. E ainda tem um detalhe interessante. Por exemplo, aqui a Ferrari, a Jeep, são as que eu lembro, elas são do mesmo grupo. Ainda tem mais, mais, mas elas são do mesmo grupo. Sacam? Aqui, ó, a Ford é americana, ela comprou a trola que era brasileira, ali do Ceará. Entendem? E assim a gente vai vendo, nós temos um... Então, se o mercado é deixado livre, nós temos... A gente tende a ter um mercado com poucas empresas dominando o mercado consumidor enorme. Ok? Profauri Sandra, povo de Jocamarques, Monte Alegre, Parnaíba, Queimada Nova, Landris Salles, oi, oi, oi. Tudo bem, minha gente? Esse é um ponto. Então, o Keynes dizia que o Estado tem que intervir para evitar que esse domínio de poucas empresas pudesse, de repente, gerar uma crise econômica, financeira e até social. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Bem, nós falamos do Keynes, não é? O Keynes dizia que a... Que o Estado teria que intervir na economia, os liberais dizem que não. E agora a gente vai ver aqui um pouco de uma aplicação, né? A gente vai pegar... A gente estava vendo a teoria, agora a gente vai ver como é que essa coisa funciona na prática. Vejam só. Você tem descentralização de poder, crise fiscal e governabilidade. Então, vejam. Minha gente, os gestores públicos, eles enfrentam constantemente novos e dinâmicos desafios. A realidade, ela é muito, é muito mutante. Entendem? E sempre vocês vão ver, meus caros futuros técnicos em finanças. Sempre vai ocorrer aqui demandas, sempre existe a necessidade de novos modelos de gestão pública. Porque os problemas não param de pipocar. Então, a gente sempre tem que estar buscando soluções para os problemas existentes na gestão pública e na vida em sociedade. Então, a gente destaca aqui em amarelo. A descentralização de poder, a fiscalização, controles eficientes das finanças públicas e uma maior capacidade de governar o Estado, eles estão na ordem do dia quando a gente fala de finanças públicas. Deixa eu dizer uma outra coisa aqui para vocês, minha gente. finanças públicas é um conteúdo muito cobrado em vários concursos públicos. Então, para muita coisa que a gente discute aqui, podem ter certeza. Isso pode servir para futuras, vamos dizer assim, seleções de concurso que vocês venham a participar. Então, é a administração pública moderna de centralizar poder, fiscalizar mais, criar mecanismos de fiscalização, de controle, maior capacidade de governar o Estado. Ok? Por isso, qualquer medida que venha contra isso, ela é recriminável. Por exemplo, tem medidas aqui que elas são muito sutis, mas fazem toda a diferença. Volta aqui para mim, Nina, por favor. O Brasil, antes, você tinha a controladoria geral da União. É como se fosse um órgão que faz auditoria interna nos ministérios do governo federal. Aí você tinha, na controladoria geral da União, ela foi transformada em, ela era independente. Então, ela fiscalizava tudo. Ela não era um ministério, era a controladoria geral da União. Ela fiscalizava todos os contratos e as operações nos ministérios que fazem parte do poder executivo. Aí, de repente, me lembro demais, isso acontecia na época do governo da Dilma. Quando o Temer assume o poder, ele pega a controladoria geral da União e transforma em ministério, ministério da transparência e alguma outra coisa. Detalhe, essa mudança de nome faz toda a diferença. Quando ele transformou em ministério, a antiga CGU, ela ficou no mesmo status dos outros ministérios, da educação, da saúde. E aí, como é que um par vai fiscalizar com autonomia o outro par? Ele não tem mais a mesma autonomia. Antes, quando a controladoria geral da União não era ministério, ela tinha autonomia para fiscalizar qualquer um. Quando ela se torna ministério, aí ela perde poder. Fiscaliza menos, controla menos, menos transparência. Então, são medidas muito sutis. Depois de ministério, volta a controladoria geral da União. Aí, ela ganha mais autoridade para fiscalizar. Ela não está mais fiscalizando seus pares. Ela é independente. Entendem? Esse é um ponto muito importante. É um exemplo para mostrar essa coisa. Então, todos os atos públicos precisam ser os mais transparentes possíveis. Por isso que é estranho quando um gestor público faz alguma coisa e ele coloca sigilo de 100 anos em alguns atos que são públicos e deveriam ser transparentes para todo mundo. Soa estranho. Pode voltar o slide de novo, Nina? É completamente distoante do que está dito aqui. Ora, se nós estamos buscando, em administração pública, descentralizar poder, fiscalizar mais, ter controles mais eficientes, se eu quero ter maior capacidade de governar e isso é pauta das mais modernas práticas de gestão pública, quando você coloca um sigilo de 100 anos, é estranho. Entendem, minha gente? Então, são pontos que merecem destaque. Um senso crítico da nossa parte. Porque aí as coisas acontecem e a gente não fica à toa. A gente fica, opa, isso aqui faz sentido ou não faz? Entendem? Isso é importante. Vejam, nós temos um modelo de Estado, o Estado de bem-estar social. Ele foi criado por um alemão chamado Otto von Bismarck. Ele é um grande político alemão. Isso aí é antes de Segunda Guerra Mundial, antes de Hitler, antes de Nazismo. E o Estado de bem-estar social, ele é considerado como um modelo de gestão pública que é percussor, ele é inicial, ele é uma etapa inicial do que hoje é chamado de Welfare State. Welfare State. É a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu dizer aqui, ó. Deixa eu dizer aqui, ó. É a mesma coisa. Welfare State, ele é chamado de Estado de bem-estar social. Tá bom? É a mesma coisa. E aí, vejam só. Uma forma de centralização do poder é a administração patrimonialista, que não tinha como objetivo o bem comum. Esse é um problema das finanças públicas, da gestão pública, a centralização de poder. E ela assume uma forma de, por exemplo, da administração patrimonialista. O que é que isso quer dizer? Uma administração patrimonialista, ela não está alinhada com os interesses públicos. Ela está muito mais a serviço de interesses de quem está no poder. Um exemplo disso são as monarquias da Idade Média. Na monarquia da Idade Média, o patrimônio da família real se confundia com o patrimônio da sociedade, com o patrimônio público. As pessoas pagavam impostos para financiar o luxo da monarquia. Entendem isso? Por isso que eu disse para vocês em outra aula que isso alimenta a história, o personagem do Robin Hood. O Robin Hood entra para confrontar isso. Esse patrimonialismo, essa administração patrimonialista. E ainda hoje é possível a gente encontrar esse tipo de administração pública. Principalmente em práticas, é quase que uma herança. É uma herança que é a administração pública clientelista. E o clientelismo, ele é visto quando existe uma relação entre eleitores e políticos baseadas em favores. Quando o eleitor está dependente do político. Aí nós temos um relacionamento clientelista. Essa relação se torna mais evidente quanto mais a sociedade for desigual. E isso alimenta, inclusive, governos populistas. Ok, minha gente. Ou seja, é quando a gente vai ver aí, governos populistas adotam medidas de administração pública que não tem como interesse o desenvolvimento, a geração de trabalho, de renda. Por quê? Porque isso emancipa as pessoas. Isso torna as pessoas independentes. Pelo contrário, o que se faz é tentar aumentar o grau de dependência das pessoas em relação à administração pública. E, a partir daí, troca de favores. No próximo slide, eu trouxe uma imagem que espelha essa relação clientelista. Nós temos aqui uma charge onde você tem o político e ele vai, literalmente, oferecer esmolas para a pessoa em condição de vulnerabilidade. E a pessoa, em troca, ela vai dar o seu voto lá no momento da eleição. Entendem? Essa seria a pegada. A centralização de poder, ela pode gerar esse tipo de distorção, esse tipo de problema. Sacam, minha gente? Câmbio? Tudo bem? Beleza? E aí, nós temos isso. Por isso que a gente precisa... O Amartya Sen, que é um economista ganhador do Prêmio Nobel de Economia, ele vai dizer que liberdade é ampliação das oportunidades econômicas e sociais para as pessoas. Quando a pessoa tem acesso a trabalho, a renda, ela fica mais independente. E aí, ela é mais independente de relações políticas. Então, a pessoa é mais livre nesse sentido. Então, é preciso que as modernas administrações públicas fujam dessa centralização de poder que pode se manifestar no clientelismo. Tá bom? Beleza? Então, vamos adiante. Toda administração pública, um outro ponto da centralização. Toda administração pública, ela precisa de um corpo funcional. Ela precisa de funcionários. O funcionalismo público atrelado a normas e procedimentos. Sem o que não teria como... Senão, o Estado não teria como executar suas tarefas ordinárias. O que são tarefas ordinárias para a administração pública? Deixa eu mudar aqui. O que são tarefas... Só um minuto. O que são tarefas ordinárias para a administração pública? Eu vou puxar aqui a canetinha. Só um minuto. O que é vermelha. Eu tenho custeio. O poder público, o governo federal, o estadual, o municipal, precisa custear suas atividades. É pagar o aluguel de onde funcione, é pagar energia, salário do funcionalismo público, diárias, combustíveis de deslocamento. Precisam pagar isso. Custeio e investimentos. E investimentos. Sacam? São atividades ordinárias da administração pública, cotidianas ou de todo dia. O detalhe, o problema é quando surge o predomínio desproporcional de um aparelho administrativo no seio da sociedade. É quando eu tenho mais estrutura administrativa. Porque quando isso acontece, quando acontece isso aqui que eu vou circular de verde. Aqui, olha. Opa. Quando acontece isso aqui, eu vou ter... Eu vou ter aqui problemas. Eu vou ter mais gastos com atividade meio. Atividades meio vão exigir maiores gastos. Isso aqui vai reduzir gastos com investimentos. Sacam? Atividade meio eu gasto muito e vai faltar pouca grana para fazer investimento. Quando há um predomínio desproporcional desse aparelho administrativo no seio da sociedade. Ok? Aí, o nome disso chama-se burocracia. A burocracia, ela nem é de todo ruim. Agora, a democracia em excesso, há quem chame de burocracia. Ok. Tudo bem. Porque a gente perde tempo, muito recurso material, muito recurso humano, financeiro. Porque a gente acaba tendo pouca resposta, poucas soluções dadas por uma burocracia em excesso. Uma burocracia. Sacam, minha gente? Tudo bem? Câmbio, câmbio. Então, vejam só. Seguindo aqui adiante. Vejam. Eu trouxe uma outra charge. Opa, como é que está, Paulo? Eu trouxe aqui uma outra charge que trata aqui de serviço público. Óbvio, a gente não deve botar a mesma régua para tudo no serviço público. Existem excelentes práticas no serviço público. Mas também existem as más práticas. Em todo lugar é assim. Então, você perde muito tempo com burocracias e pouco tempo e quase nada com solução, com resultado ou qualquer coisa parecida. Ok, minha gente? Então, nós temos essas questões que precisam ser colocadas. Vocês querem, para não ficar só na figura, para dar um exemplo bem prático disso. Deixa eu fazer aqui de marca-texto vermelho, para ficar mais contraste. Uma síntese disso aqui. Na justiça, nós temos congestionamento. Nós temos congestionamento de processos jurídicos. De processos. Isso aqui nada mais é do que uma burocracia. São trâmites burocráticos. A gente tem processo na justiça que demora décadas para resolver. Entendem? Para ter uma solução. E essa taxa de congestionamento, ela é muito alta. E a gente precisa descongestionar. Sugestionar. Sacam? Esse é um exemplo muito objetivo de como a burocracia pode atrapalhar. Atrapalhar a vida em sociedade. Você pode ter um questionamento entre empresa e funcionário no âmbito trabalhista. Pode ser que a empresa tenha razão. Mas o processo é tão demorado que leva anos para ser resolvido. Entendem? Ou o funcionário tem a razão. Leva anos para ser resolvido. E é na esfera penal, é tributária, é empresarial, ambiental. Essa é uma coisa que a gente precisa tratar. Eu sinto muita falta, porque quando você olha para o debate público, a gente não vê essa questão. Nós estamos discutindo aqui na aula, no estúdio. Eu não vejo isso sendo discutido largamente, fora, onde os tomadores de decisão deveriam estar parando para refletir e pensar sobre essa questão. Minha gente, o estado de bem-estar social, ele está relacionado a três condições. Ou seja, parte do princípio de que uma economia precisa garantir bem-estar para a sua população. Então, o estado de bem-estar social, ele precisa de alguns pilares para acontecer. Um exemplo desse pilar é a existência de excedentes econômicos passíveis de serem realocados para atender necessidades sociais. Deixa eu traduzir isso aqui. A população tem que ter um nível de renda alto para ser taxado na forma de tributos. E para que, arrecadados esses tributos, o poder público possa garantir políticas públicas para as pessoas mais vulneráveis. Em países mais desenvolvidos, isso já acontece. Até porque também os níveis de desigualdade são menores, então dá para atacar isso. Agora, no Brasil, por exemplo, nós temos muita desigualdade econômica. E a população tem uma renda baixa. Tem baixo patrimônio. E ainda não taxa os altos patrimônios e as altas rendas. Então, nós estamos com problemas. Sacam? Precisa crescer a economia. Precisa gerar renda. Precisa elevar a renda das pessoas para que a gente consiga, tributando, tirar de quem tem mais e ajudar quem tem menos. Essa é uma pegada. Já que a gente vive numa sociedade extremamente desigual. Precisamos enfrentar a desigualdade social. Não dá para a gente, olhando para uma pessoa que tem um viés de pensamento liberal, ele olha e diz assim, não, está errado. Todo mundo é igual. Então, vamos para a meritocracia. Ganha quem produz, ganha quem gera. Quem não gera, bem, fica excluído do processo. Mas tem um detalhe. A meritocracia dá certo quando todo mundo parte do mesmo ponto. Quando a gente tem uma sociedade relativamente equilibrada, com todo mundo com condições similares. Quando eu tenho uma sociedade em que eu tenho pouca gente com muitos privilégios, e a grande maioria sem nada, é muito difícil eu querer aplicar a meritocracia. Ela vai ser injusta. Não queira, por exemplo, uma pessoa, e aí vou bem para a Piauí, vou bem para a Teresina. Uma criança que estuda a vida inteira num colégio Dom Barreto aqui, ela tem infinitas possibilidades de passar para a medicina, se eu for comparar com um aluno que mora na periferia e que estuda na escola pública. Vejam, as condições são muito desiguais. Não estou dizendo que a pessoa lá da periferia não chegue a um curso de medicina, mas é muito raro. É muito raro uma coisa assim acontecer. Sacam? Por isso, há necessidade de você tirar recursos dos extratos mais ricos da sociedade para financiar uma educação para as pessoas que não têm condição de qualidade, que não tenham condição de estudar em escola particular. Essa é a pegada. Essa é a ideia. Agora, ela é uma ideia que também pode ser muito confrontada. O Obama, o Barack Obama, ex-presidente americano, ele quis fazer uma coisa parecida no sentido de aumentar os impostos sobre os americanos para financiar um sistema de saúde público, como o brasileiro, como o SUS. Ele não conseguiu. O congresso americano, que ele tinha minoria, que ele tinha minoria, ele perdeu. Era chamado Obamacare, a proposta lá do Obama. Ele não conseguiu financiamento para criar um sistema público de saúde para as pessoas. Olha, lá nos Estados Unidos, o atendimento de saúde é só privado. E nem todo mundo tem acesso a isso. Na época da Covid, muita gente morreu em casa porque não tinha um hospital público para acessar o atendimento. Entendem? Então, é muito complexo essa coisa. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Câmbio sim ou não, por favor, fiquem à vontade. Fiquem muito à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações. Diz esse, concorda, se não concorda, fiquem à vontade e para pelo chat. Minha gente, também tem o pensamento keynesiano que estruturou a base teórica para isso. É o pensamento do keynes que fundamenta a ideia de bem-estar social. E a ideia é a experiência de centralização governamental. O Estado tem que ter um protagonismo aqui de liderar o processo. Essa é a centralização pregada. Agora, esse movimento de Estado de Bem-Estar Social que precisa desses pilares, minha gente, ele está em crise. Eu estou dizendo aí, estou apontando os pontos que são pilares para isso. Mas o Estado de Bem-Estar Social, ele está em crise. Deixa eu explicar por quê. Eu trouxe duas imagens que mostram um sistema centralizado e um sistema descentralizado, em redes, redes distribuídas. As modernas finanças públicas, o ideal é que elas operem dentro desse tipo de funcionamento aqui. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Agora, esse paradigma, essa ideia de welfare state, de Estado de Bem-Estar Social, ele está em crise. Por quê? Minha gente, nós temos uma sobrecarga de demanda da sociedade sobre o poder público. Demandas de serviços adicionais prestados. Existe muita exigência e existe pouco caixa para a administração pública da conta dessas exigências. Elas, inclusive, forçam, forçaram o aumento do aparato administrativo via aumento de imposto. O Estado não ampliou sua capacidade de atender as necessidades das pessoas através de crescimento da renda e do crescimento econômico, mas sim através do imposto. E aí, isso é ruim, acabou se tornando um ponto fraco na economia. Vejam, no que diz respeito à intervenção do Estado na economia, ressalta-se o crescimento da presença do Estado nos últimos tempos, ele tem mostrado ou é a prova concreta de que o público sempre prevaleceu sobre o privado. Eu vi uma frase muito bonita de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o nome dele é o Ayres Brito, em que ele dizia assim, que o mercado precisa ser motor da economia, mas ele não pode ser o mentor. O mentor cabe essa visão de Estado. De acordo com o Matias Pereira, ele vai dizer que a primazia do público sobre o privado, a importância do público sobre o privado, significa o comando do interesse coletivo, é o poder do Estado, ou seja, a prevalência da política. Minha gente, é assim, na vida em sociedade, o que é que regula o mercado? O que fazer? O que produzir? Como produzir? Para quem produzir? Essas respostas, essas perguntas, elas, em certa medida, serão excludentes. Tem gente que não vai conseguir se inserir aí. E aí, essas pessoas serão excluídas do processo. Por isso que ele vai falar que é importante que o interesse coletivo esteja no final das contas, que ele seja o objetivo principal, não a busca dos interesses individuais, mas da vida em sociedade, do bem-estar da sociedade. Então, a política passa, nesse contexto, minha gente, a ser entendida como um complexo jogo de interesses, em que os ativos e o poder em geral são alocados numa sociedade. Eu vou dar um exemplo prático disso aqui para vocês. Nesse exato instante no Brasil, está judicializada o piso de pagamento de salários dos enfermeiros, porque é assim, os enfermeiros se mobilizaram e conseguiram com a classe política a aprovação do reajuste do piso, que você pague mais, pague um salário maior para os enfermeiros do que já é pago atualmente. E aí, eles conseguiram isso na forma da lei. Só que hospitais entraram na justiça alegando que não tem fontes de receitas para pagarem esses salários às pessoas, aos enfermeiros. E agora, a gente tem esse debate. Ele está judicializado. A justiça mandou dar uma parada para ser discutido e julgado a constitucionalidade disso. Você tem que apontar um gasto e apontar a receita. O que os hospitais estão dizendo é que não tem receita para isso. mais... Vocês lembram da aula passada? Eu falei para vocês que, numa relação empregado-empregador, o empregado quer vender sua força de trabalho pelo valor mais alto possível. E o empregado quer comprar a capacidade de trabalho pelo valor mais baixo possível. Isso fica claro nesse contexto. Hospitais e enfermeiros estão tendo uma interação entre diferentes interesses, um jogo de interesses. É a história de ambientalistas que querem preservar o meio ambiente, produtores rurais querem ampliar suas atividades produtivas e elas necessariamente geram impacto sobre o meio ambiente. E agora? Como é que faz? Por isso que política é a costura dos diferentes interesses. nem tanto a um, nem tanto ao outro, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. É você costurar o meio de campo entre os interesses de ambientalistas e de produtores rurais. E não é fácil, pelo contrário, principalmente num sistema democrático. As decisões são muito mais demoradas porque elas precisam ser costuradas. Pode ampliar o slide aí, Nina, por favor. vejam só. Continuando aqui, nós temos um regime democrático. Ele trouxe na sua essência, além da descentralização do poder, ou seja, a difusão de decisões coletivas, ela trouxe também o excesso de solicitações que levou a um processo de fragmentação e competição das organizações públicas. Professor, olha o Juvenal me perguntando de novo. Professor, não entendi nada do que você acabou de falar. Deixa eu traduzir. Minha gente, cada vez mais, e o regime democrático trouxe isso, mais participação, ou pelo menos a ideia é essa, mais participação das pessoas. Isso, para os movimentos que se organizam, os movimentos sociais que se organizam, a gente acaba tendo mais excesso de solicitações sobre as responsabilidades do Estado. Vou dar um exemplo. Olhem só. Nós temos delegacias. Há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, inclusive, nós só tínhamos delegacias convencionais. aí, quando a mulher chegava na delegacia, vítima de violência, ela era atendida por homens. E aí, aquilo criava um constrangimento, você tinha uma série de problemas nessa ordem. Aí, o movimento das mulheres começa a reivindicar, e com razão, você começa a ter uma solicitação agora que não tinha antes. Delegacia especializada da mulher. Mulheres atendendo mulheres. Faz sentido isso. Faz sentido. Faz muito sentido isso. Mas vejam, é uma solicitação a mais que não era antes. E isso exige das finanças públicas mais investimento. O detalhe é que os recursos públicos são limitados. Então, o ideal é que a gente tivesse, para o mesmo número de delegacias que existem, tivesse delegacia de mulher também. E aí, qual é a capacidade pública de responder a essa nova demanda? E não só das mulheres. Tem também, agora, de acordo com o Estatuto do Idoso, também investimentos na estrutura de uma delegacia dos idosos. E o caro não é fazer a obra. o caro é manter essa estrutura ao longo do tempo. O caro não é construir um hospital. O caro é manter o hospital funcionando com todos os insumos, pagando energia, pagando água, pagando funcionário, pagando combustível, pagando o custeio da estrutura. Isso é que é caro. Entendem? Então, a gente vai tendo cada vez mais necessidades. São recursos destinados, por exemplo, para financiar cota das pessoas negras. Por quê? Porque entende-se que, numa sociedade desigual, os negros estão em condições muito mais desvantajosas e precisariam acessar o ensino público superior através de cotas raciais. aí existem os questionamentos. Os liberais são contra esta visão. Mas, para quem pensa do ponto de vista de política pública, entende que é importante esse tipo de medida. Aí nós vamos ver aí, ó, debate de ideias. Um debate muito interessante, inclusive, que não pode ser tratado de forma vulgar. A gente precisa tratar as coisas com profundidade. Aí eu me lembrei agora, eu lembrei agora da Bahia. O ACM Neto, eu não sei qual é o cargo que ele ocupa lá, perdão, não sei se é prefeito de Salvador, ele é governador, não, não é governador da Bahia, governador é o Rui Costa, ele é prefeito de Salvador. E o ACM Neto, ele sempre se declarou branco nessa eleição agora. A Bahia é o estado de maior proporção de população negra do Brasil. E o ACM Neto, ele se classificou como pardo, ou seja, uma mistura de negro com branco. Eu, por exemplo, sou pardo, né? Minha bocona aqui, ela não nega, a mamãe brinca dizendo que é porque eu chorei demais quando era criança, mas é por causa do papai mesmo. Então, vejam, o ACM diz que é pardo, e ele fez uma entrevista e ele estava num bronzeado artificial e ele estava com a pele bronzeada, mais braseada do que o normal. E se declarou pardo, o pessoal criticou muito ele nas redes sociais por conta disso, querendo forçar uma barra. Mas vejam, é porque esse debate está muito quente no Brasil, né? Ele está muito em voga essa história. Então, a gente precisa discutir isso, né? É racismo, cotas, mas precisamos discutir isso com profundidade, tá bom? E isso exige das finanças públicas mais, exige mais, são novas demandas. Olhem, por exemplo, novas demandas que surgem a partir do público LGBTQIA+, são mais demandas que surgem, e aí o poder público é capaz de atender a todas essas necessidades. Esses são pontos bem interessantes para a gente estar discutindo. Percebam, a proliferação de conflitos dentro da sociedade resultou num aumento da estrutura administrativa do governo, dos gastos de governo, mais impostos, e aí gera uma crise fiscal. O que é a crise fiscal aqui que eu me refiro? ela é uma crise na arrecadação e gastos, uma tendência de aumento de gastos e queda na arrecadação. Aí é problema fiscal. Entendem? A governabilidade está diretamente relacionada a essa possibilidade ou impossibilidade do governo de atender a essas demandas da sociedade. Entendem? um presidente da república não pode dizer que é capaz de fazer tudo o que promete, porque ele precisa costurar governabilidade, ele não governa sozinho. A caneta tem até cheia de tinta, mas muita coisa o governo precisa do poder legislativo, do judiciário, e a governabilidade está associada a isso, a costura política para fazer as coisas. Governar é a arte de governar, a governabilidade é a arte de governar, é o exercício do poder, e isso vem se dar na democracia através do diálogo, do debate. Vamos adiante. Então, vejam, ora, é objetivo de qualquer governo aumentar a produção, aumentar emprego e reduzir desemprego, aumentar a renda nacional e combater a inflação. Querer é poder? Definitivamente não. Querer não é poder. Porque a sociedade tem demandas políticas, está faltando contrapartidas, os governos estão com dificuldades financeiras, você tem limites orçamentários, muitos impostos, muitas reivindicações da sociedade. Minha gente, é nesse balai de gato todo que entram as finanças públicas, meus caros futuros técnicos em finanças. Tá bom? Estou olhando para o relógio agora, são exatamente 17 horas e 30 minutos. Estou encerrando o nosso encontro por aqui, viu? grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau minha gente. Legenda Adriana Zanotto